A CIDADE NO BRASIL 5 e meia da manhã. Eu não sei como é que tu vais trabalhar amanhã. De certeza que vais adormecer no meio de trabalho. Tens tu. Tu. Também tens de levantar cedo, não tens? Que fosse a ti, arrumava os livrinhos... Tu agora, é esta hora... Tu nem percebes o que é que andas a ler, sabes lá? É, tu tens razão. Eu vou só beber este leitinho e seguir vou para a cama. Mas tu também devias ir deitar, pai. Bem, vou, vou já. É só acabar isto. Também já estou a ficar no cenário. Vou já, vou já. Tchau. 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 Ainda bem que voltaste, minha querida. Temos umas contas antigas para acertar. Vá, o que é que tu vais fazer, Vânia? Tu me vais matar, pois não? Eu não tenho muitas alternativas, pois não. Logo hoje, logo hoje que estava tudo a correr tão bem. Sabes que eu hoje fui promovida? Porquê tu tinhas de contar toda à polícia? Não contei nada, Vânia, não contei nada. Então o que é que a polícia vai fazer na minha casa, garatas? Aqueles garatas descobriram alguma coisa. Descobriram o quê? Tu me mandaste a minha mãe aqui na garagem quando roubaste a moto. A culpa é toda tua, percebes? Toda tua. Porquê tu me entregaste um CD com os planos? Mas não. Mas não tu querias mais dinheiro? Não é? Tentaste enrolar-me. Só sabes que a coisa que eu não suporto são traições. Traições! Eu dei tudo o que tu precisava e tu me mandaste a minha mãe, Vânia. Tiveste muitos erros, choraio. Muitos erros. E os erros pagam-se caro, percebes? Tiveste azar. Tiveste muitos azar. Eu precisava da porcaria do protótipo à apresentação da moto. Eles queriam verificar se o motor era tão bom como estava no papel. Quero me desmontar do que vai, Vânia. Diz lá, Vânia. A tua mãe foi um acidente. A tua mãe estava no sítio errado à hora errada. Façam menos barulho, então. Querem que os vizinhos oiçam? Estou bocadinha presa. Olha, se não precisasse eu não vos tivesse chamado, não é? Ah, despreza! O que é que se passa aqui? Quem são vocês? Ah, cá, Rina! Ajuda aí, pá! Ajuda aqui, pá! Eu não sabia que tu eras tão sentimental. Adeus, Joraya. Adeus, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Adeus, mas eu não sei. Adeus, mas eu não sei. Eu não sei. A gente vai voando. Fica pra sentir gostosa. Fica.